Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com a Julia e com a Rafaela Essas lindas jovens cantoras que arrasam e estão prestigiando o stand da 98FM Meninas, mais uma vez dentro do Paraná, vocês foram no 98 já E foram entrevistadas em nosso estúdio E mais uma vez aqui na nossa cidade É isso aí, a gente está muito feliz de estar aqui no stand da 98 Muito feliz de estar de volta dentro do Paraná também E é isso aí Estamos muito felizes O pessoal pode vir para cá que a gente vai divulgar esse vídeo daqui a pouquinho O pessoal pode vir para cá que vocês vão encantar aqui, né? Com certeza, vai ter moda, gente! Vem, vem, vem! Ai gente, que gostoso! E a feira, o que vocês estão achando? Vamos passear! Demais! Já veio uma stand ali na frente, já quis comprar um negocinho No stand da rádio está incrível também, gente! Está bonito, né? Está demais! Está bacana, está bacana! Então vem para cá, pessoal! Nós temos aqui essas lindas Para abriantar ainda mais a festox. Extensão 98FM! Tchau, tchau, tchau!